Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arxeroyble Evolved, explode o like aí, a gente tá na série Ark History e continuamos no mapa de Island galera Último episódio pra quem não sabe, peguei as duas vagas aqui, Alossauro, o tigrinho aqui Ó, eu botei em off, botei esse aqui, esse bicho aqui que ele desativa qualquer neblina, galera Tava cheio de neblina e botei ele, já tirou toda a neblina do mapa pra não ficar chato É, o que mais que eu fiz? Botei o metal aqui, ó, ele já tá rendendo, ó, bora E tava pensando o seguinte galera, eu tava pensando o seguinte, eu boto um pouco de metal aqui É, eu vou upar a picareta, esse aqui, eu vou ter que fazer uma espada A espada aqui é braba demais galera, espada, 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 espada Beleza, eu vou fazer uma espada aqui galera E upar ela também, pelo menos nós teremos a nossa defesa corpo a corpo se algum dos bichos quiser me atacar E agora vamos upar todas as armas aqui, as ferramentas, as armas, a armadura, mais tarde eu vou upar Tá? Agora eu não vou upar ainda porque eu vou gastar muitos recursos aqui galera Só nesses aqui vai, vai que vai Já chegou nível máximo, beleza Machado Só vai É, até que tem bastante recursos também pra upar Não tá gastando tanto Achava que, acho que a armadura que gasta muito né galera Ou a espada Alguma coisa gasta pra caramba galera Eu acho que é a espada, tá gastando, nossa senhora Olha aí, olha o metal galera, que isso meu parceiro Não tem mais metal, olha lá, falei Chegou uma coisa que gasta pra caramba Só que, uma espada dessas aí galera, tá dando pra caramba mano Ela dá dano pra caramba galera Uma presa de 223 mais Deixa eu ver, a garrafa presa de metal precisa Mas nem tanto assim metal Nem tanto metal assim não 70 já tá bom pra fazer isso aqui, tá? Puxa o que precisa Beleza, esse aqui Puxa o que precisa, não tem Então vamos depender de nós mesmos galera Puxa o que precisa, não tem Não temos Não temos polímero galera Mas tudo bem Pra que fizemos essa garrafinha já tá bom galera Bom, vou upar no máximo esse aqui Beleza, agora tá na hora de descer Pra onde? Pro mar galera Eu tava pensando em pegar o tubarão Mas eu vou, eu acho que eu vou Sem gritaria gente Eu vou sozinho galera Não precisa pegar mais um bicho aí no mar E manascar todinho aí Pra pegar um bicho Coisa que eu consigo fazer sozinho Se eu descer pra conseguir umas pérolas Vai ser bem aqui né Se eu descer pegar mais Bastante pérolas galera Eu, eu vou ficar Sem precisa de tubarão Se eu tomar uma surra Aí vai ser com tubarão mesmo Esse negócio verde aqui Meu corpete Fechou Deixa eu colocar A garrafinha Vambora Bora Tem um tubarão ali já Olha o nível dele 40 Não me assusta 4 Não me assusta também Quiserem lutar Vem parceiro Tô aqui pronto Será que a gente pega galera? Será que vai ser mais rápido Andar com tubarão? Pode ser né Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser mais rápido Não, mas Já dá licença Já dá licença Já dá licença Tô falando com Seu irmão aqui Leitor Eu acho que eu não tenho nada pra Não tenho nada pra fazer comida galera Quer dizer Eu tenho, mas Eu não tenho fibra pra fazer Produto lá Que faz ele ficar com fome Eu vou ter que subir, pegar e voltar Tá maneiro galera Deixa o seu like Se inscreva no canal Vocês estavam lá Estavam com saudade do Ark O Ark tá de volta com força total galera Todo dia Um episódiozinho bonitinho Vocês tão achando da edição dos vídeos? Eu tô cortando as partes mais chatas galera E Pra ficar mais dinâmico o vídeo Eu tô achando Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Não sei Aí, mas aí Depende mais de vocês do que De mim né galera Eu tô gostando Vocês tão achando hein Beleza, foi galera Não deu nem tempo de voltar aqui E dar o negócio da comida pra ele Deu nem tempo A hora que eu tava voltando Ele já Ele já tinha Eu não quero Ó, qualquer tubarão que apareça por aí Eu vou meter bronca nele galera Vou deixar esse aqui parado Pra não bater em ninguém Ó Passivo Beleza Não bate em ninguém Eu tô aqui Eu vou cuidar do resto Boa Agora temos picareta Hiper forte galera Ou seja Ela derruba Qual nível desse tubarão 16 Duas espadadas ali Já era Nós precisamos de pérola galera Pra fazer eletrônico Essas coisas aí Bem Sai daqui Ele grudou Caraca mano É pra grudar não Tubarão Eu te peguei pra ficar grudando assim não Eles amam de pérola galera Eu não tô vendo aqui pérola aqui Olha as pérolas Eu te peguei pra ficar pérola Mas eu não Eu queria pérola mesmo O que é a parada aí? Deu outro aqui Fechou? Quantas pérolas Nada Quase nada galera Cadê as pérolas Mano Olha lá Tá ficando com frio agora Ele come debaixo da água? Será? Come Beleza Entendi Cara Cara Eu queria pérolas Mano Acho que nessa região Não tem Assim velho Achei 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 Galera Achei Achei Agora vai Caraca O tamanho das pérolas Eu vi uns Esqueci Esqueci o nome Do bicho Aqui O Preciossauros Valeu 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 Deixa a gente trabalhar aqui Galera Chegaram Meu Deus do céu Que isso, quase mataram o meu tubarão Nossa, os dois chegaram aí Nível oito, nível quatro Caraca, eles dão muito dano, velho Quase mataram o meu tubarão, mano Que isso, na hora que eu achei essa porcaria Larga de mim, meu amigo Não tem outra coisa pra fazer, não? Tem que ser mais rápido, hein, parceiro Eu vou te dar um remedinho, mas Não vou ficar nisso, não Bom, eu acho que eu vou lutar, galera Eu tô pronto pra lutar Fora daqui Os caras aqui me deixam trabalhar, galera Outros? Ah, não, velho Tá cheio aqui de coisa Deixa trabalhar, meu parceiro Bom, voltei pra casa, galera Essa luzinha é meio ruim, hein, cara Meio ruinzinha, hein, galera Eu acho que... Esse aqui deve ser bem melhor Vou tentar Vamos ver Tem alguma coisa que tem que ser melhor, galera Olha É Feio, mas... Vai ser visto, né, galera Agora, beleza Voltamos com duas mil Que isso, meu parceiro Um monte de petróleo aqui Tá show, galera Um monte de carne e de peixe Vou botar aqui, ó Já pra fazer chitinho Vai chitinho, vai chitinho Faz chitinho aí, cara Vai chitinho Esse aqui não vai Esse aqui vai Ô, Dodô Fica quieto, mano Vou botar um pouquinho de chitinho aqui Vai aqui, né Aí temos 700 cimentos já Vamos lá É... Esse aqui vai aqui Cimento sempre aqui, né Metal Eu vou pegar lá Fazer eletrônicos O que que eu vou fazer com eletrônicos Falando nisso Qual o objetivo, galera? As coisas temos O objetivo qual é? Ah, tem que pegar o obsidian também, cara Ah, o objetivo é upar A armadura Essas coisas, né, galera Não podemos esquecer desse objetivo também, velho Esse objetivo é importante, galera Eu vou fazer Eu vou fazer 100 desse aqui, ó Fechou E... Vou pra minha armadura, galera Vou pra minha armadura A armadura A armadura A armadura Pra ficar brava Vai lá A armadura Vamos ver Quanto metal a gente vai precisar Aqui, ó Vou pegar A metade do que eu tenho aqui, ó Fazer a armadura Começa pro peitoral Ela não tá gastando tanto, não Acho que ela tá gastando sim Ixi Ó, pelo menos o peitoral já foi Ih, rapaziada Ih, galera Vai ter que tirar tudo A metade aqui, mano Pra terminar Só a calça, velho Só a calça, mano Mas, pensa bem Pensa bem Pensa comigo Esse aqui pro futuro, galera Investimento pro futuro Esse aqui Talvez, talvez Capacete e armadura E o resto não Não gasto tanto Será? Será? É, acho que Assim Ah, sei lá Galera Sapa-tennis Tá gastando não É Sobrou o capacete aqui, mano Vixi Mas aí A gente tá brabo demais Agora, né? Ih, ela tá no que esperar um pouquinho Tá faltando couro Couro? Que isso, mano Couro? Beleza Será que vai? Será que vai dar? Não vai dar Não vai dar Bom, galera Pintei Tá o sanguinário Voltou, hein Sanguinário Ele veio Dois pra sul Ó, a águia Essa aqui tá um pada Então, vambora Vambora Ver se a gente Achar algum bicho Ali no Como que chama? É, mas ela não tá rápida não Calma aí O que tá acontecendo? Ah, já sei Eu sei O que que tá acontecendo Por que que não tá rápida? Toma E toma É, a minha base A minha base Fica em cima dessa ilha Beleza Agora, vamos Morar pela montanha, galera Ver se a gente consegue Um rex Ou um gigantossauro Algum bicho forte lá E se eu achar Uma águia boa Melhor que essa, né Ninguém sabe, né Vai, vamos ver Vamos vendo O que que vai acontecer lá Chegamos, chegamos Chegamos, galera Vamos ver se a gente Acha alguma coisa Interessante aqui, hein Gigantossauro Cadê? 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 Opa Rex 16 Aí tu tá de saca Outro 40 Aí não, né Galera, a gente precisa de um exército, galera A gente não A gente não quer esses rex fracos aí Será que eu vou ter que ir pra neve, galera? Hein? Será que eu vou ter que ir pra neve? Vou lá em cima pra ver se eu acho Algum giganto perdido Isso aqui é alossauro Ah não, rex 56 Aquele é alossauro, é Quem anda em grupinho assim é alossauro, cara Poxa É as águias aqui 8 Meu Deus, cara Alguma coisa tá errada com o meu servidor Ah não, tem 80, cara Eu vi uma 80 Quer dizer que Não tá tão errado Não tem coisa Cara, a gente achou uma águia 120 Quer dizer que tem nível alto Só que eu botei extremo, cara Botei pra ter os bichos Só bicho bolado, mano Não sei por que que tá acontecendo isso Talvez Vou ter que colocar um mod aí, galera Pra desbloquear o Botar os bichos altos já Pra não ficar nessa palhaçada aqui Ui 16 Piada Isso aí, piada, galera Isso aqui é uma piada, cara Vamos pra casa do Frost Casa do Frost Mas casa do Frost não tem rex A gente tava em 44 Ah não, mano Como que eu vou enfrentar um boss assim, mano? Não dá pra enfrentar um boss com Mas pronto, 12 Manos E, 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 e Ah, eu vou pegar Eu vou ver Eu vou ver algum mod, galera Pra colocar uns bichos mais fortes aqui, cara É, galera Tem uns bichos Legais Mas Nada que chegue Um nível Aceitável Pra mim, tá Aceitável Seria 120 Pra cima Porque Na hora do boss, galera Eu vou levar todos os bichos A maioria dos meus bichos mais fortes Pra treta com o boss Como vai ser Você É Não vou usar tech Não vou usar tech Cara Eu vou Acho que eu vou matar esses Elefantes Que eu tô precisando de pele Pra fazer Roupa de Roupa de neve Calma aí Fica aqui É, na real Na real Na real Vem com o meu Vai acontecer qualquer merda Aí, galera Já foi Cadê o outro Caraca Fechou Aí, a gente vai A gente vai aqui Pegar mais Mais coisas Aí Pra fazer A nossa roupa Tá pegando bastante Tá pegando Tá pegando Tá pegando bastante Vou descer Para a neve, galera Vou sofrer um pouquinho Mas Mas Aí Depois eu Edito Galera Coloco Nível Trezentos Galera Acho que eu vou botar Nível Trezentos Nos bichos Nos dinos Não vão ser todos Trezentos Porque Nos mapas Oficiais Assim, galera É É difícil Ter Bicho Nível alto Você não vai Ver espalhado Pelo mapa Só bicho Nível Trezentos Sai Por quê? Sai 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 Por quê? Sai Então Eu quero pegar Na raça mesmo Galera Sabe Quero pegar Quase na raça mesmo Galera É Só Eu vou precisar De um nível Um pouquinho Mais alto Porque Eu tô solo Galera E enfrentar Bossa solo É complicado Mano Ou seja Eu vou estar Em cima De um Os lobinhos Tem mais elefante Por aqui Não Tá Tá Deixa eu ver Só isso Que isso Meu parceiro É Não tava pegando Com o machado Por isso Galera Se eu tivesse pego Com o machado Desde o começo Já tava Com milhões Cadê Tigrinho Tudo baixo Tudo baixo Galera Tudo baixo Tem um Que vale a pena Tem um Como foi Eu tô com fome É porque Tava no frio Eu tava no frio É Vou ter que fazer roupa Agora Do frio E Ver como que eu Subo o nível Dos bichos Pra 300 Aí pelo menos Pelo menos A gente vai ter que A gente vai encarar Os bichos mais fortes E Tem bichos mais fortes Sabe Não é assim Uma águia Uma águia Desse tamanho Olha aí Que lobinho bonito Calma aí Calma aí Calma aí Lobinho bonito Isso aqui pra desmaiar Pra matar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Bonitinho Cadê Só porque bonito Galera Olha que bonito Galera Olha que bonito Cara É o lobo mais bonito Que eu vi Até hoje Mano Na moral Na moral Que isso Que coisa é essa Meu parceiro Ah falando nisso Galera Eu tenho que aproveitar Antes de acabar O negócio Do evento De Halloween Porque tem umas coisas Que aparecem Só nesse evento É tipo Movimento de zumbi E tal Que eu vi no Que eu vi lá Numa mesa Aí Aí Eu tenho que fazer Eu tenho que matar Um monte de De bicho De esqueleto Galera Ó Esse aqui Tá meio bonito Mano Que que é isso? De onde que saíram Essas cores aí? Não tem Não tem nenhum mod Pra cortar Galera Esses aqui Tão Padrão 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 Bizarro isso Voltar pra casa Eu vou ter que fazer Um teleporte Galera Pra não ficar Talvez pra chegar No lugar Eu vou de águia E tal Mas pra voltar Não ficar Eu não vou ficar Voltando de águia Também Meio que longe Minha casa é longe Agora me arrependi Caramba Ter trazido O teleporte Comigo Tem que puxar Minha águia Cadê minha águia? Vou estar pra casa Vou upar o nível Dos bichos Aí no próximo episódio Ah Ela perde Os poderes Ela perde Os poderes Quando ela vai Pro Vai ficar Congelada Não é mais rápida E tal Agora vai Vamos pra casa No próximo episódio Eu vou botar O bicho mais forte Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like A gente vai pegar Os bichos só O mais brabo Galera Tamo junto Grande abraço Seja feliz Tchau 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 Tchau